Primeiro sim, queria perguntas da nossa história, essa praça aqui é legal, mas acho que muitas vezes valha a pena. Quase muito tempo atrás, lá com o Centro de Direitos Humanos, o Parque de Roig, se espaço se chamasse praça de Direitos Humanos, entendeu? Uma das organizações culturais da Comprausa e dessa praça foi exatamente pela cidade daqui, o projeto de Marieta Pen, que é a mesma cidade da Marieta Pen que está ali até hoje. Aí depois surgiram outros, e assim, muito legal, tem o Dom Adriano pra ouvir, isso não sei quem foi que colocou, foi no dia do 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 dia. Eu fiquei assim, caramba, porque quando a gente pensou se articular nacionalmente com a Comprausa, a gente descobriu muito mais a importância histórica de figuras como o Dom Adriano aqui, reconhecido fora, fora da Baixada, como o Dom Adriano Cam gastou um nada pela cidade do dia 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 do dia. Colabrente de Filosofiação, do dia do dia do dia do dia do dia